A importância de Maria na minha vida é a presença de mãe que ela sempre teve em nossa família. Pela importância que ela tem na família foi a construção da minha família, esposa e filhos. Foi isso que ela praticamente me deu de graça. E eu considero isso uma graça importantíssima na minha vida, concedida por ela, por ter acompanhado todos os dias a gravidez de minhas duas filhas. E acompanhado minha esposa, ter dado a ela a graça de também ser mãe como ela foi de Jesus Cristo.